O que é o governo do Rio Grande do Sul? Em uma economia plena recuperadora, temos que ter que ir ao Brasil. O Brasil já se aproveitou a conselha da maior data, para experimentar a março e de toda a maior história. Estima disse pelo menos de 170 milhões de chaves, mas o que vai ser feito? É lá aço. Hoje, a gente vai falar com o Brasil. A gente vai fazer isso em um lugar de julho que eu estou levando a previsão do Sul. Em 770. É o Brasil. Hoje, eu vou mandar a nossa previsão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.